Ó, a gente semana passada pediu perguntas, porque a gente falou que ia receber a Lecha aqui na segunda-feira, perguntas que te fazem suar. Lá no nosso Instagram. Exatamente. Pode passar, se você não segue, né? E o que estourou de perguntar, Lecha, é da sua loja de mel. Ah. Falou que teve um perrengue aí. O que que aconteceu? Então, eu já penso na história, eu já vou até passar, vou até passar, saber, pra dar um check-out. A rexona é mara, gente. É cheiroso. Vou meter logo aqui, tá, gente? Aquela levantadinha de braço. Tome. Isso aqui é mara, isso aqui é sem cheiro. Mas eu amo a rexona, sério. Nós também. E não me abandona mesmo, não. E não abandona ninguém. Nem na loja de mel? Nem na loja de mel, porque eu suei, isso aqui segurou. Babado, tá? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Cara, a gente viajou, é que é uma história longa, né? Eu até contei isso na flui. Aqui é o lugar onde você pode contar todas as suas histórias longas. Casamos, eu e Gui Mendo. Vocês não foram falando do nosso casamento, não, né? Não. Não chamou. É porque, assim, viu, eu te encontro se eu tô ruim. Tô enchendo saco. Acho que a gente não era amigo, também tem isso. Não é, não é, não é. Tá, e aí... Quanto tempo eu tô casado já? Eu tô com o Gui Mendo é sete e eu tô casada há quatro. Que isso? Que isso? Muito tempo, né? Passou muito rápido. E aí, casamos, mó festão e tal. E ele... Ah, foi tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Só que eu falei, amor, a lua de mel, eu meio que montei o roteiro e o resto, tipo, a parte de pagar, a parte assim... É com você. O cartão, o dinheiro, ele quer resolver. Tá. Eu já tinha resolvido mão de coisa, ele quer resolver. Gente, chegou o dia, o Gui Mendo, não tinha arrumado nem a mala dele. E o Gui Mendo acordou atrasado, ele tem uma mania de acordar de... Ele é um pouco atrasado, hoje ele tá melhor. Mas depois desse dia ele teve que melhorar, porque o divórcio quase veio no mesmo dia que eu casei. Que isso? Veio quase a mesma velocidade. Onde vocês estavam indo? A gente tava indo pra São Martão. Eu não tenho ideia. É uma ilha no Caribe. Que isso? É uma ilha... Maravilhoso. É uma das ilhas mais caras. É São Martão e São Bartos. Já ouviu falar São Bartos? Não. Tá. Nós já ouviu falar Carapicuíba, Itapevi, Jandira... Belém do Pará. Amazonas, Tabatinga. Você é de Belém? Eu sou. Eu amo Belém, já morei em Belém, mas depois eu entro nessa história. A gente também vai falar disso. Tá. Aí, beleza. Tô indo. A gente ia fazer a conexão em Curaçal, pra ir pra lá. Né? Tem esse caminho por Curaçal. Beleza, chegamos lá, eu e Guimê. A gente... Guimê é atrasado, eu falei, mano, não vai dar tempo. A gente vai ter que levar a mala de mão, porque você não arrumou sua mala. Não vai dar pra despachar. Não tem como despachar, acabou o horário. Beleza, vambora, vambora, vambora. Enfim, quem levou a gente foi um amigo nosso, o carro dele tava com... Como é que eu não lembro aquele negócio? Da direção. Sabe quando a pessoa, se soltar o carro, o carro vai pra esquerda? Nossa, tava tipo... Tava sem alinhamento. Tava puxando. Isso. E pra completar, também tava sem gasolina. O que que aconteceu no dia 22 de fevereiro? Lembra da greve dos caminhoneiros? Lembro. Porque não tinha gasolina em lugar nenhum. Beleza, a gente já tava atrasado, já tava tudo cagado. E tava tudo parado na rodovia. Exatamente. E aí, a gente deu conta que... Eu falei, mano, dinheiro, cadê o dinheiro? Só que a gente já tava dentro do carro indo. Eu não lembro. Gente, eu não peguei nada, eu só peguei, tipo, meu passaporte e fui embora. Porque eu tava desesperada tentando ajudá-lo. Não pensei em cartão, não pensei em nada. Nada, nada, só meu passaporte. E meu negocinho da febre amarela. Se não, não ia entrar. É, exatamente. Enfim, aí fomos, eu já desesperada, chorando, achando que a gente não ia conseguir. Parei num banco e consegui sacar pela digital. Olha isso, porque nem meu cartão de nada. Aquele caixinho 24 horas. Isso, que tu saca pela digital, eu saquei o máximo de dinheiro que eu consegui. E beleza, fomos pra Guarulhos. Chegamos, já tava na última ali pra entrar na fila. Pra embarcar pra... Quase perdendo o voo. Quase perdendo o voo. E aí, eu já começando a meia-salguime, né? Se a gente não viajar. É, se não passar. E não, a gente comprou tudo primeira classe. Falei, mano... O roteiro perfeito. O roteiro perfeito, tava tudo lindo. Só que a gente... Tá, não, mas vocês se atrasaram porque ele dormiu demais. É, porque ele deixou pra fazer a mala no dia, entendeu? E eu desesperada. Parabéns, Guimê. Não, foi sensacional. Maravilhoso. Você não queria estar na pele dele esse dia, mano. Não, eu... O que que ele deve ter ouvido? Muita coisa. Ele tava ouvindo, o carro torto. Era uma situação. Beleza, chegamos, embarcamos. Quando a gente fez uma conexão na Colômbia, foi na Colômbia que eu consegui trocar os poucos reais que eu tinha. Nossa, porque essa história tem tantos detalhes que eu vou me... Eu vou esquecendo. Aí, paramos na Colômbia. Da Colômbia, a gente foi pra... Curaçal? Pra Curaçal. Chegamos em Curaçal, falei, ah, peguei uma diária em Curaçal, pra gente ficar lá. Só que a gente não tinha o quê? Dinheiro. Aí, Curaçal, o hotel, esse hotel, por um acaso, não estava pago, é, isso. Aí, o dinheiro certinho que eu tinha sacado no negócio, foi o que pagou o transfer e a diária de Curaçal. Chegamos em Curaçal. A minha sorte é que eu pedi dois pratos na executiva. E o Guimeiro falou, não, não vou comer, não. Falei, cara, se eu fosse você, eu forrava teu estômago. Tu vai assistir e fala, não, não tô com vontade. Fechou. Chegamos lá em Curaçal. Beleza, chegamos lá, tinha um quarto, tinha uma champanhe, flores e tal. Guimeiro, mano, não vamos nem abrir essa champanhe. Vai que tem que pagar esse champanhe, se não sabe se é dado, se não é dado. Vamos dar uma volta no hotel. E o Guimeiro.com falou, eu falei, eu te falei. Aí eu tinha pegado o amendoim no avião e a gente contando o amendoim. Falei, mano, isso é surreal. Que isso, cara, só a lua de mel que você planejou. Olha o começo da lua de mel dela, mano. Gente, eu tô rindo hoje, mas na época foi triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON